Fala pessoal, chegamos mais uma vez aqui ao canal e hoje eu quero falar sobre fé na fé não é suficiente. Fé na fé não é suficiente não. O texto muito conhecido de Efésios diz assim, Efésios capítulo 1, verso de número 8, né? 2, capítulo 8, Efésios 2, capítulo 8 diz, Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nossa fé só presta e só funciona se for na graça. O que é a graça, Lucinho? Resume a graça sim, é rir? Não. É Deus abençoar? Não, é mais. Graça é ser salvo? Não, é mais. Mas graça é toda sorte de bênção? É mais. Graça é o pacotão de tudo de bom que Deus fez por nós através de Jesus. Então a graça não é só levar para o céu, a graça não é só nos abençoar aqui embaixo, a graça não é só não punir a gente, a graça não é só levar a gente para o céu, a graça é tudo que Deus fez por nós, agora você só atinge a graça pela fé. Então vamos imaginar que a graça é uma água para curar sua sede de tudo que você tem. Só que essa água está lá dentro do poço. Como que você pega essa água? Com um baldinho chamado fé. Você é salvo pela fé na graça. Você tem que ter fé na graça. Mas muita gente hoje confunde fé na fé. E não é, muitas vezes as pessoas não fazem isso, não é nem de maldade. É porque eles acham que crer no crer é o suficiente. Não é. Se você abraçar um baldinho com a corda, você não mata sua sede, não. Você tem que jogar esse baldinho lá dentro do poço para pegar a água da vida. Então, hoje, eu e você, quando nós ficamos com esse simples otimismo... Ah, eu sou otimista. Eu sou otimista, é legal? Gente, é legal. Mas ele vai ficar... Eu tenho uma esteira aqui em casa e eu corro na esteira. E eu gosto de correr na esteira porque às vezes está muito quente lá fora e eu tenho um ar-condicionado onde eu corro. Mas correr na esteira é meio frustrante porque você corre e não sai do lugar. Fé na fé é isso. Fé na fé é a pessoa que acredita não acreditar. Ela é positiva, simplesmente. Não, gente. Não. Nós temos que ter uma fé direcionada não para o... Eu creio que vai dar certo porque nós merecemos, nós merecemos ser felizes, vai dar tudo certo. Não, 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 não. Nós temos que ter fé nisso aqui. Na palavra de Deus, na graça. Na revelação da pessoa de Jesus. Não adianta ser um legalzão. Não adianta ser proativo. Não adianta ser otimista. Não adianta ser uma pessoa top que vai lá, agiliza as coisas. Não. Deus está dizendo pra mim e pra você hoje que fé na fé não é suficiente. Nós temos que ter fé na graça. A minha pergunta, você tem exercido fé na graça? Aí vem outro problema. Muita gente crê na graça, mas não consegue ter fé nela. Gente, olha, fé é acreditar no impossível. Fé é pôr o pé sem ter o chão. Fé é falar que algo vai acontecer, sendo que nada daquilo que você falou ainda existe. Fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Nós temos que ter fé na graça. Pare de simplesmente acreditar e comece a ser uma pessoa de fé. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me assistindo. Ajuda-nos a não ficar crendo no crer. Fé na fé. Um otimismo otimista. Não adianta. Não adianta. Nós temos que depositar isso em Jesus. Na graça. Na palavra de Deus. Deus faz isso por nós, em nós. Ajuda cada um a exercitar a fé. Assim como nós exercitamos um braço. E com isso esse braço fica forte. Ajuda-nos a exercitar a nossa fé. Colocando nossa fé na tua palavra e em quem tu és. Faz isso na nossa vida, Senhor. É a minha oração. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal aí. Manda esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp que você pertence. Passa na loja do Lucinha e adquira esse livro aqui, gente. É um dos livros mais chocantes que eu já li na minha vida. O Propósito e o Poder do Amor e do Casamento. Você vai ficar chocado. Esse livro e um outro livro chamado O Significado do Casamento. São os dois melhores livros que eu já li sobre casamento na minha vida. Me fez repensar meu casamento com a Paty todinho. Tem também camisetas muito legais como essa aqui. Deus é bom o tempo todo. Ela vem com um gorro. Tem as pulseirinhas legais. Tem a Bíblia com letras gigantes para você adquirir. Passa na loja do Lucinha. Adquira lá seus produtos. Nas compras acima de R$140, você ganha o frete grátis para todo o Brasil. E se você quiser conhecer a Terra Santa e Israel em 2022, iremos duas vezes com a minha família para lá. Vamos em abril para Grécia e Israel. E vamos em outubro para Egito e Israel. Para saber a informação e tudo mais, basta acessar o site viagecomlucinho.com.br e vem porque vai ser top. e vem porque vai ser top.